Até junho, mais de 32 mil famílias em situação de extrema pobreza vão receber uma bolsa para conservar as florestas onde vivem e aumentar a renda. É o Bolsa Verde, uma estratégia do Brasil Sem Miséria lançada há um ano. Acompanhe na reportagem de Daniela Almeida e Ronaldo Gomes a realidade dos extrativistas que moram no norte do país. Rondônia, terceiro estado mais populoso da região norte, estado de terras férteis. Na reserva extrativista, a Quariquara, por exemplo, a floresta amazônica movimenta a economia local, com a colheita de castanhas, extração de madeira e de látex, esse líquido leitoso retirado das seringueiras. A produção de borracha natural reúne homens e mulheres mata dentro. Com facas e empunho, eles talham a madeira até o líquido escorrer lentamente e cair em um pote. Gota a gota, onde se acumula por dias. Riscar a árvore seringueira para extrair a borracha é uma das atividades que geram renda para essa comunidade que vive na reserva extrativista. Por isso, é necessário preservar a floresta para garantir o sustento desta geração e das próximas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em março deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal, identificado pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do INPE, atingiu 60 quilômetros quadrados. Se comparado ao mesmo mês do ano passado, houve redução de 48,2%. Para reduzir ainda mais o ritmo da devastação e pensando em conservar os ecossistemas, o governo federal criou em setembro de 2011 o programa Bolsa Verde. A estratégia, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, envolve vários órgãos e faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, lançado há um ano. O Bolsa Verde ainda tem os objetivos de elevar a renda e melhorar a vida de extrativistas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária em situação de extrema pobreza. O objetivo do programa é oferecer uma condição melhor de vida a essas populações para que elas possam, de fato, fazer melhor uso dos recursos naturais dessas unidades. Para receber o recurso de 300 reais a cada três meses, no mesmo cartão do programa Bolsa Família, essa gente, além de conservar a floresta em pé, precisa atender a diversas condições. Essa família tem que estar cadastrada no Cade Único do Ministério do Meio Ambiente Social, está recebendo o Bolsa Família dentro da faixa de extrema pobreza, que é a renda até 70 reais por membro da família. Reunidos na casa de um seringueiro local, os rondonienses aguardavam ansiosos pela chamada dos nomes dos contemplados pela Bolsa Verde. Explicadas as condições, alívio. Me sinto muito feliz, porque é uma ajuda a mais para a gente, né? A gente que não tem outra renda, é só da borracha mesmo. Agora, com essa ajuda, já melhora muito. Nós já sabemos o nosso compromisso, desde quando nós entramos. É preservar e zelar pela natureza, né? A gente não mexe com a floresta. Se a gente estiver na rua, a gente chegar aí e lá, a gente se sente bem melhor. Depois de assinados os termos de adesão ao programa Bolsa Verde, as funcionárias do INCRA começam a fazer a chamada busca ativa de novos beneficiários do programa do governo federal. Aqui nesta mesa, elas começam a fazer o cadastro dos dados dos possíveis candidatos. E depois, as fichas seguem para o gestor municipal do programa Bolsa Família. Vamos encaminhar esses formulários para o gestor local do Bolsa Família, para que eles possam cadastrar no Cadastro Único. Depois de receber o cartão Bolsa Família, vai ser emitido o termo de adesão para o Bolsa Verde. E os assentados florestais já planejam como dinheiro extra vai ser gasto. É uma ajuda, né? Porque a minha mulher é doente, bem de 2 mil, não tem ajuda de ninguém, então vai dar uma ajuda a mais. Tringueiro é muito sofrido, né? O dinheiro que sai vai ajudar. Essa expectativa emociona até quem já se acostumou a lidar com pessoas extremamente pobres. Eu vendo o meu povo feliz, eu me sinto realizada. A gente trazendo esse trabalho, esse programa aqui do Bolsa Verde, nossa, é uma alegria a gente ver o sorriso em cada um. A gente trazendo esse trabalho, esse programa aqui do Bolsa Verde. A gente trazendo esse trabalho, esse programa aqui do Bolsa Verde. Amém.